Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, agora na cidade de Fernandópolis, bem no centro da cidade. Vanessa está aqui comigo para dar as boas-vindas para você de Fernandópolis e região. É isso, né, Vanessa? Isso! Fernandópolis mais feliz com a chegada das Óticas Diniz. Estamos com uma mega festa, com mil, mil armações de graça por dia, lentes monofocais R$19,90, lentes bifocais R$49,90, lentes multifocais R$59,90. Então nós temos para atender todo o público, todas as grifes, todas as marcas. Temos promoções com grifes até 50% de desconto, temos Prada, Raiban, Dolce Gabbana, Roberto Cavalli, tudo! E olha, diferenciado, atendimento legal e ainda você está no centro da cidade de Fernandópolis, de toda a região, vale a pena vir conferir. aqui na São Paulo 2.119 e durante as semanas de inauguração são mil armações de graça para todo mundo. Então aproveita, passa aqui, Ótica Diniz, para ver você feliz, a maior rede de óticas, o Brasil, agora em Fernandópolis. Vem para cá conhecer!